Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo vai ser de pronta entrega. Olha só gente, as peças que eu tenho aqui. Já coloquei etiqueta em todas, o nome em todas. E também já fiz a lista com todos os valores, que deu aí um valor aí, que eu vou tá falando pra vocês no final. E vou passar a listinha com todos os preços de cada uma dessas peças. Lembrando pra vocês que todas essas peças individual tem um vídeo aqui no canal. Tem vlog passando medidas, passando peso. Então se você quer saber bem detalhadamente aí, depois que você assistir esse vídeo, se inspirar e te motivar a tá deixando aí sua pronta entrega com peças organizadas. Com peças aí com todos os valores, etiquetas pra você tá vendendo. Vou tá passando aí pra revendedora pra tá vendendo essas peças. E antes dela vir buscar, eu já deixei organizada aqui e já fiz essa lista. Coloquei os valores, né, nos meus preços, meus valores, conforme aí cada região. Depende muito, né, de quanto você paga no seu material, quanto tempo você leva pra fazer. Tudo isso vai ser levado em consideração. Coloquei todas essas peças aqui no meu sofá. Olha só quantas peças tem. Queria que tivesse mais. Porém, ainda tô produzindo jogo de banheiro que não vai dar tempo de ser levado, né, nessa vez que vai ser pra vender. Então, só essas peças que tão aqui, que vão ser pra venda, gente. Mas vou passar pra vocês todas as informações e a listinha completa. Mas antes, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, e ativar o sininho das notificações do modo Todas. Que assim você é notificado em primeira mão todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E o meu intuito aí com o canal é tá inspirando e motivando vocês. Se você tem muitas peças assim como eu, ou até mais do que as que eu tenho aqui disponível. Você aí tá desmotivado, não sabe o que fazer pra vender as suas peças. Espero que esse vídeo seja inspirador e consiga aí tá te dando um ânimo pra você tá organizando as suas peças. E tá vendendo ou passando pra alguém revender. Ou até mesmo expondo na frente da sua casa. Gente, eu exponho as minhas peças na frente da minha casa. Mas eu vou até mostrar aqui rapidinho pra vocês. Só pra vocês verem, porque ali tá praticamente vazio. Eu tirei as peças pra etiquetar, né? E entregar. E coloquei todas aqui no meu sofá pra ficar organizada. Então, as minhas peças, elas já ficam expostas na frente da minha casa, que é na área. E pra revender, eu passo, eu tiro todas, coloco a etiqueta quando tem que colocar a etiqueta. Coloco com todas as informações. Eu vou explicar até pra vocês que eu preciso fazer mais etiquetas e uma etiqueta nova, com a logo nova. Eu vou tá organizando depois tudo isso. Mas pra início, eu fiz dessa forma aqui. Vou lá mostrar pra vocês antes de tá apresentando as peças e falando valores. Olha, gente, aqui é um pouco movimentado quando tá perto de dia de feira. Tá? Aqui é a minha porta. Tava chovendo aqui. Olha só o tempo, como é que tá. Hoje tá tudo fechado. Domingo. Aqui, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. O céu nublado. Tem uma árvore aqui na frente. E tava chovendo, tá bom? Aí, fica aqui, ó. Isso aqui era de pendurar louça. Eu coloquei pra colocar. Já mostrei pra vocês em alguns outros vídeos. Fica bem aqui as minhas peças. Antes de eu colocar pra vender. Aqui só tem isso aqui, ó. Que eu não coloquei pra tá revendendo. Que só é um pano de prato. Então, gente. Eu já tô aqui, ó. Com a listinha com os valores. Pra falar pra vocês. E no final, eu vou dizer o valor total. De quanto que ficou todas essas peças. Tá bom? Vou mostrar aqui mais de pertinho pra vocês verem. Olha, aqui tem bolsa. Que faz bastante tempo que tá aqui. Eu usei, ó. Aquele fio preto com brilho. Que foi até mesmo de uma encomenda que eu recebi. Pra tá fazendo. Tem bolsinha de porta celular com fio de polipropileno. Olha só. Que lindeza. Tem capas de liquidificador. Capa de fogão. Porta papel higiênico. Um puxa saco. Pano de prato. Tapete. Olha só. Tem tapete de 20 reais. Tem tapete de 30. Tem passadeira. Ali são as sobrinhas, gente. São os fios que eu arrematei, tá? Não é porque tá sujo. Ainda vou varrer aqui. Porque eu arrematei disso aqui, ó. Eu prendi o meu cartãozinho aqui, ó. Prendi o meu cartãozinho usando esse fio aqui. Preto com brilho. Olha. Capa de fogão. Tem muito tapete avulso. Tem tapete espiral. Tapete da mini. Aqui é um joguinho de banheiro. Tem jogo de suplá. Tem dois jogos de suplá. Com o dessa. Que tem o passo a passo disponível aqui no canal. A maioria dessas peças, gente, já tem aula disponível no canal. Se você ainda não confeccionou, confecciona. Porque são peças muito econômicas. Então, são peças que saem, que vendem mesmo. Porque são muito econômicas, gente. E eu espero que inspire vocês. Se você quiser me seguir lá no Instagram, eu tenho foto dessas peças. Pra você repostar. Se você quiser. Printar aí. Pra tá ajudando aí na divulgação, gente. Me segue lá o link do meu Instagram. Tá na descrição do vídeo. Eu vou até mostrar pra vocês. Antes de tá falando aqui. Olha o que foi que eu fiz. Aqui tem o meu número de telefone. E aqui, ó. Tem o e-mail. Tem o e-mail não. Tem o Instagram. Esse Instagram meu era antigo. O que foi que eu fiz? Eu peguei. E coloquei em cima. Risquei e coloquei em cima o nome do meu Instagram novo. Que é a Lindaura Crochê. Por quê? Porque eu ainda não tive como tá comprando outras etiquetas. Então, você pode tá fazendo com aquilo que você tem as suas peças pra vender. E fica lindo e fica caprichado. Bem, gente. Temos aí. Eu vou falar. Tapete espiral de 30 reais. Tá. Uma bolsa grande. Que é a bolsa que tem passo a passo aqui no canal. 45 reais. Tapete rosa neon de 30 reais. Esse eu não gravei passo a passo. Mas também foi uma criação. Tapete com flor verde. Também ainda não gravei o passo a passo. 30 reais. Tapete azul com florzinhas. Tem o passo a passo que é o tapete florada. 30 reais. Tapete azul. 30 reais. Que também tem passo a passo no canal. É o tapete fran. Jogo de suplá azul com prata. 60 reais. Estou vendendo cada uma. 15 reais a unidade. E é o suplá com desça. Tem passo a passo aqui no canal. Tem dois jogos dele. Cada um por 60 reais. Bolsa laranja neon. 20 reais. Essa bolsa também tem passo a passo aqui no YouTube. Tapete azul com tulipas. 30 reais. Passadeira azul com tulipas. 70 reais. É uma criação também minha. Mas eu não gravei o passo a passo. A base desse, a passadeira e do tapete. É do tapete cordial. Gente, desculpa o barulho. É que aqui na frente é uma oficina. E tem um carro que faz muito barulho. Jogo de banheiro. Duas peças cru com vinho. 60 reais. 30 reais cada um. Esse jogo de banheiro é do tapete cordial. Bolsa preto com brilho. Aquela que eu mostrei pra vocês. 15 reais. Capa para fogão. 40 reais. Capa para liquidificador. 30 reais. Dois portos de papel higiênico. 30 reais. A unidade sai a 15. Dois tapete azul com amarelo tulipas. Que é o tapete sana. Tem aula disponível aqui no canal. 30 reais cada um. Os dois. Dá 60 reais. Tapete azul com rosa. Esse aí é o tapete ilusão. Que eu faço com dois square. Pra vender a 20 reais. Então, tem o azul com rosa. E amarelo com verde. 20 reais cada um. Os dois dá 40. Jogo de suplá. Azul com verde. 60 reais. Tapete azul com cru. 30 reais. Centro tulipas. Tem passo a passo disponível lá no canal da Ateliê Jana Arce Crochê. 20 reais. Puxa saco. 20 reais. Duas bolsinhas. Porta celular. Aquelas que eu mostrei pra vocês com fio de polipropileno. Fica maravilhoso. Mas dá pra fazer também com barbante ou outro tipo de fio. É... 20 reais. É... A bolsinha sai a 16 reais. As duas, oito. A unidade. E os panos de prato. Estou vendendo a 7 reais. Que são tamanhos pequenos. E eu compro no valor acessível aqui agora. Que eu encontrei no canto que vende. E sai a 14 reais. Dois panos de prato. Um é sete. O pano de prato grande. Eu não coloquei aqui, gente. Tá? Eu não coloquei o pano de prato grande. E os portas de papel higiênico são esses dois aqui, ó. Que eu fiz. Mas não tem passo a passo aqui no canal. Ainda não consegui gravar o passo a passo dele. E essas, gente, são as minhas peças que eu tenho disponível pra venda aqui. Na minha pronta entrega. Já coloquei todas. Vou estar colocando dentro da sacola. Por enquanto, tá aqui, né? No meu sofá. Espero do fundo do meu coração que tenha inspirado. Que tenha motivado vocês. E que vocês tenham gostado desse vídeo aí. As únicas peças que não estão aqui, como eu falei, são o jogo de banheiro passo a passo que eu fiz novo. Que eu ainda vou trazer pra vocês o vídeo. E não tá aqui nessas peças. Eu só coloquei as peças que eu já tenho todas prontas. Porque eu fiquei uns dias sem pegar no crochê. E aí, eu tenho essas peças à pronta entrega. Já aproveitei e coloquei todos os valores. Fiz a listinha, organizei tudo. E as que eu não terminei, eu já deixei ali. Que é pra mim terminar. E montar aí, pra próxima pronta entrega. Tá bom, gente? Então, foi isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu tô muito feliz. Muito grata a Deus. Não sabia que eu tinha essas peças. O valor final. Eu vou deixar no título, mas também vou falar pra vocês. Tudo deu oitocentos e trinta reais em pronta entrega. Oitocentos e trinta reais em pronta entrega. Muitas das vezes a gente dá desconto, né? Acaba desenterando o valor. E tem outras coisas. Mas, todas essas peças do valor que eu falei pra vocês aí. Da listinha, dá oitocentos e trinta reais. E fora as que eu tenho ali. Que eu ainda tenho um jogo de banheiro. Duas peças prontas. Mas eu quero fazer três peças. E mais um tapete. Que seria incluso. E um pano de prato que eu deixei fora. As toalhinhas. Que eu também deixei fora pra expor aqui fora. Tá bom, gente? Então, foi isso. Um beijo e até o próximo vídeo.